Como é que você desenvolve todo o processo de aprendizado na matéria? Você tem que tirar da cabeça. Você tem que tirar o conhecimento da cabeça. Você não pode pegar, fazer a leitura e copiar o que está ali e colocar no papel. Você vai estar mentindo para você mesmo. Isso é fazer um estudo superficial, pessoal. É o estudo que você vai pegar, você vai escrever o que está ali e vai achar que está aprendendo e não vai estar. Isso não é a melhor forma de estudar. A melhor forma de estudar é leu, fecha o livro, fecha o material e comece a passar por um papel o que você entendeu daqui ou ali com suas palavras. Tem que ser feito. Se você está fazendo isso, está sendo perfeito. Porque você está fazendo o estudo que vai ficar a longo prazo na sua cabeça. Porque o que todo mundo quer aqui, eu falei isso na outra sessão. Todo mundo quer aqui é lembrar de tudo na hora da prova. Lembrar de tudo que estudou. Todo mundo quer lembrar de tudo aqui. Eu quero também. Só que, poxa, será que o que você está fazendo está sendo suficiente para você lembrar? Se você está fazendo dessa forma de estar copiando e você achar que está aprendendo, é mentira. Se você está vendo a videoaula, vamos para a videoaula agora. Eu falei do caso do livro. Agora vamos para a videoaula. Se você está vendo a videoaula e está copiando a videoaula, é outro problema também. Se você está só assistindo a videoaula, é um problema maior ainda. É só vendo a videoaula. O que você tem que fazer? Você vai ter que assistir a videoaula. Você vai ter que ir pausando e vai ter que ir escrevendo o que você entendeu daquela explicação. É assim o estudo aqui. Da mesma forma, no PDF, lê, fecha, esquece, escreve. Vai escrevendo. Então, você está fazendo o bem, está indo lento, está. Mas sabe o que é lento? Eu vou dizer a você. Sabe o que é realmente o que é lento? Lento é não passar no concurso. Sendo bem realista. De verdade, pessoal. Gente, eu passei dois anos fazendo isso que vocês estão fazendo. Quer dizer, o que a maioria fazia, que é escrever o que está ali do outro lado. Lê, escreve igual. Lê, escreve igual. Pegava a sua prova passada e ia no automático. Não tinha nenhum senso crítico. Passei dois anos na minha vida, dois anos jogado fora. Eu não quero que isso aconteça com vocês.